Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender como dominar a harmonia quartal aqui no braço da guitarra. E nesse vídeo da introdução eu usei vários acordes quartais e eu quero ensinar para você a formação, como que você pode aplicar e como que você pode fazer música na prática. Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é como que a gente forma um acorde quartal, como que é a estrutura desse acorde. Geralmente, quando a gente vai formar os acordes do campo harmônico, de qualquer escala, a gente pensa em terças, né? Toca o Dó, por exemplo, no tom de Dó, Dó, a terça de Dó, que é Mi, depois a terça de Mi, que é Sol. E aí nós temos um acorde maior. Já a estrutura do acorde quartal é diferente. Olha que interessante, a gente vai pensar em quartas, não vai ser em terças, tá? Então, nós vamos pegar, por exemplo, a gente vai tocar o Dó, a quarta do Dó, que é Fá, a quarta do Fá, que é Si, e a quarta do Si, que é Mi. E aí a gente vai ter esse acorde, um acorde quartal. Ah, vamos fazer isso partindo do Ré, pensando aqui no campo harmônico de Dó maior, ok? Então vai lá, Ré, qual que é a quarta de Ré? Sol. Qual que é a quarta de Sol? Dó e Fá. E a gente tem outro acorde. E assim por diante. A gente vai formando os acordes quartais, né? Nesse empilhamento de quarta, ok? E é isso, é simples assim. Agora você pode usar isso aqui de diferentes formas. Você pode trabalhar, por exemplo, harmonizando uma melodia. Vamos supor que você tem uma melodia aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E você quer harmonizar usando acordes quartais. Você pode fazer, ó. Vou fazer um acorde quartal aqui, partindo do Ré. Vamos supor que você quer harmonizar outra melodia, mas aqui na ponta, uma nota mais aguda. Você pode também. Esse jeito de harmonizar já é um pouco mais moderno. É diferente, por exemplo, de harmonizar com tríades, né? Com tríades ficaria aqui, ó. Fica mais inside, né? Mais dentro. Já tocando com acordes quartais. Fica mais aberto. Interessante, né? Além de você harmonizar uma melodia com os acordes quartais, outra forma de você usar, por exemplo, dentro do Dó maior aqui, eu tenho esse acorde quartal. Eu tenho o Mi, Lá, Ré, Sol. Então, eu posso criar um movimento aqui, ó. Por exemplo. Muito bacana, né? E aí a gente pode continuar criando mais movimentos com os acordes quartais. Por exemplo, eu tenho essa inversão de Dó com sétima maior aqui, né? Então, ó. Combinei com uma inversão. Nessa região, eu tenho esse acorde quartal aqui, né? Nós temos Sol, Ré, Perdão. Nós temos Sol, Ré, Lá, Dó. Então, eu posso também conectar aqui, ó. Com esse aqui. Nós temos um outro acorde quartal aqui também, ó. Si, Mi, Lá e Ré. E aí, a gente tem uma outra inversão do acorde Dó com sétima maior aqui, né? E aí eu gosto de pegar, por exemplo, esse caminho e somar para criar um movimento para o Dó com sétima maior. Para não ficar o tempo todo aqui, né? Então, por exemplo. Muito legal, né? Percebe que agora você tem várias opções de acordes aqui no braço da guitarra para você poder brincar, trazer movimento. E você não precisa ficar tocando o Dó parado aqui, né? É claro que em algumas situações, por exemplo, se você está tocando com um cantor, você precisa... E só tem você, você e o cantor, por exemplo, um Dú. É importante você tocar o baixo ali do acorde para trazer um pouco de peso ali para a base. Mas se você estiver tocando com um baixista, um piano, se você ficar tocando o baixo o tempo todo, provavelmente vai embolar. E essas opções de acordes quartais ficam muito legais. Agora, como que eu posso saber qual acorde quartal eu posso usar no acorde X, por exemplo, no Dó? Bom, eu vou passar para vocês algumas dicas. Para esse shape de Dó maior, eu gosto de usar partindo o acorde quartal partindo da terça. Então é uma regrinha, um acorde quartal partindo da terça. Outra opção. Acorde quartal partindo da terça, só que tocando só três notas. Um, dois, três. Tá? Também é outra opção nessa região. Nessa região aqui, acorde quartal partindo da sexta. Ok? Nessa região, acorde quartal partindo do sétimo grau. Lembrando que você também pode partir do sexto grau ou do sétimo tocando só três notas. É a mesma coisa aqui na corda Sol. Ok? Então essas são algumas ideias para o maior. Agora para o Dó menor, por exemplo. Eu gosto de pensar no acorde quartal partindo da quinta. Tá? Ó. Só para a gente simplificar o Dó menor. Eu gosto de tocar o acorde quartal partindo da Tony. E da nona. Muito massa. Fácil, né? Bem simples de você aplicar. É claro que você pode pensar em uma ideia mais modal. Para você poder abrir os acordes tocando as tensões e resoluções, possíveis resoluções. Mas aqui eu passei os caminhos que você já pode aplicar e já pode conseguir fazer um som mais moderno, mais sofisticado. Bom, se você quer estudar comigo, quero deixar aqui o link do meu curso aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta aí, uma sugestão do próximo vídeo e até a próxima.